Música Terreno quebra tudo, Vila Rica, Paraguai Música Donde estes, quisiera encontrarte mi amor, desafiar estas inmensas ganas de amar Pero yo se, que es imposible seguir, porque tu, solo me haces sufrir a mi Trata por favor, de que no te vea, escondete, que oculta tus caricias Escondete, escondete, donde no pueda ver, escondete, donde no pueda tenerte, para no sufrir mas Escondete, escondete, donde no encuentre tus besos, escondete, para no seguir preso, de tu ardiente corazón Escondete Música AJ, Axio Machuca Música 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 Terreno quebra tudo, quebra tudo Escondete Escondete, 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 donde no pueda verte, escondete, donde no pueda tenerte, para no sufrir mas Escondete, 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 donde no encuentre tus besos, escondete, para no seguir preso, de tu ardiente corazón Escondete, 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 esc Ao dizer teu nome, mulher E me dá fastidio pensar Que tu estás com ele Cada tarde seré na habitação Donde tu não estás Siente soledad, hoje mi piel E minhas mãos palpan o ayer Tu adiós de espinas cobrou A minha coração Tengo tantas coisas que olvidé decirte um dia E já não posso mais, já não posso mais Seguir sofrendo esta agonía Tengo tantas coisas que olvidé decirte um dia Não quero pensar, não quero pensar Que já não estás, tuiste mía EJ Axio Machuca Sofro libertades de hace um mês Porque tu não estás Eu fui puente, tu fuiste rio E tu paz ao fim me quebrou Como barca a la deriva Me he quedado eu Tengo tantas coisas que olvidé decirte um dia E já não posso mais, já não posso mais Seguir sofrendo esta agonía Tengo tantas coisas que olvidé decirte um dia Não quero pensar, não quero pensar Que já não estás, tuiste mía Terreno quebra tudo Quebra tudo Sofro libertades de hace um mês Porque tu não estás Eu fui puente, tu fuiste rio E tu paz ao fim me quebrou Como barca a la deriva Me he quedado eu Tengo tantas coisas que olvidé decirte um dia E já não posso mais, já não posso mais Seguir sofrendo esta agonía Eu tenho tantas coisas que olvidé decirte um dia Terreno quebra tudo Filha rica, Paraguay Desde que tu não estás aqui Não sei que vai fazer de mim Vou pedirte um grande favor Que não me negues tu perdão E dame, 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 dame Felicidade que só tu me puedes dar Felicidade que só tu me puedes dar Felicidade que só tu me puedes dar Eu sei que muito te menti Sendo tu amor todo te di Creo que vou enloquecer Se não te volvo pronto a ver E dame, 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 dame Felicidade que só tu me puedes dar Felicidade que só tu me puedes dar Tu eres pues y curado Mi vida está en tus manos Demencia yo te pido Quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor E dame, 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 dame Felicidade que só tu me puedes dar Gracias por llamarme agora No lo puedo ni creer Te juro que estoy temblando De la cabeça a los pies No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Perdóname estas lágrimas No me puedo contener Es la emoción que siento Que al oírte hablar lloré No esperaba tu llamada Y es por eso que lloré Pero dime cuando volverás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Vuelve pronto que ya quiero estar contigo La distancia me ha hecho comprender Legenda por Sônia Ruberti Veo en tus ojos bonitos una gran preocupación Y aunque tu boca lo calle yo sé la razón Soy un experto en fracasos, hoy me vas a abandonar No sabes cómo explicarlo, te voy a ayudar No, no le tengas compasión a ese tonto corazón Que merece esos más No, no te quedes con piedad, sigue tu felicidad Déjame la soledad Terreno quebra tudo